Fala Letropinha, hoje vou tá trazendo mais vídeo aqui no canal e hoje vou tá ensinando como tá colocando o áudio interno no freefas aí né, aí cê vai tá dando que aí você vai tá podendo gravar que nem desse jeito aí com o som do jogo e não vai precisar tá tá sim botando música assim aí vai ficar assim o barulho das arminhas aí porque fica muito da hora com o som da 12 com capa dela né então bora lá para o vídeo vou tá mostrando aqui agora, bom trop, cê vai tá vindo aqui nesse aplicativo aqui ó da Google Play Screen Records, cê vai tá baixando ele, Screen Records no ADS, aí depois se eu tiver abaixado cê vai abrir, vai clicar nessas três barrinhas ali ó, vou tá mostrando ali onde é que segurei ali ó, aí cê vai clicar nela, aí cê vai deixar lá em configurações, aí cê vai procurar ela gravar som ambiente aqui ó, se não tiver ativado cê vai tá ativando e agora bora tá lá mostrando outro negócio, aí agora você vai tá precisando de um pregador aí, pega sua mãe sei lá, aí também cê vai tá precisando de um fone de ouvido que tem um botão ó, tipo esse daí ó, tem um botãozinho pra cê apertar, não trop, esse negócio é bem simples de cê tá fazendo, aí agora cê só vai tá juntando o pregador junto de um fone assim ó, vai ter que colocar bem na naquela bolinha ali, vai ter que apertar, aí cê vai dar uma segurada ali, aí vai ficar lá, o ruim é que vai atrapalhar um pouquinho a sua jogabilidade, mas se você quiser gravar assim, aí vai ficar assim tropa Bom tropinha, agora eu vou tá ensinando vocês a como tá aumentando, e eu vou tá mostrando no PowerDirector e no KineMaster, ok? Então bora lá tá mostrando agora, bom tropinha, primeiro eu vou tá mostrando aqui do PowerDirector, aí cê vai tá selecionando ali, vai tá clicando no volume ali Calma aí que eu vou voltar pra vocês verem direito, aí eu já tô mostrando, ó, cê vai clicar naquele lápis, vai clicar naquele volume, e vai clicar pra aumentar, ok? Bom tropa, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e se inscreve, ok? Então bora continuar lá Bom tropa, cê vai tá clicando ali embaixo, vai tá clicando naquele volume ali, aí vai tá puxando tudo pra cima, vai tá clicando no compressor ali, ó, tá vendo? Ó, aumentou tudo, e apertou no compressor, aí vai ficar bem mais alto, eu peço pra vocês terem fazendo tipo assim, ó Se aumentou em um, aí cê já vai em outro e aumenta também, entendeu? Tipo, cê editou pelos dois, ok? Pô tropa, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, então deixa o seu like e se inscreve, e eu vou tá ficando por aqui, compartilha também aí, né? E se eu, eu vou tá fazendo mais vídeos assim, se vocês, se batem uma tica de 5 likes, eu vou continuar trazendo vídeo assim E é isso, falou pra vocês, fui E é isso, falou pra vocês, eu vou tá ficando aqui, 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 eu vou tá